Olá! Se você é novo aqui no canal, seja... o galo. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Hoje é domingo, dia de votação. Daí a gente tava ali arrumando as caixas pra dar pro irmão que trabalha com mudança, porque aí as caixas já foram esvaziadas, né? Se você não assistiu o último vlog, volta aí no canal que tem um vlog da mudança. Não é a nossa mudança, né? Eu já contei no outro vlog, então vai lá assistir. Já tomamos café, faz tempo já. A Belinha foi com o pastor e a pastora voltar. Se tá salbergue aqui, ó. Ele não foi porque ele acordou agora. Senão ele ia ir também passear. É, o Luiz tá dormindo ainda, tá tudo nos seus cantinhos, graças a Deus. Tô lavando umas roupas lá fora. E aí a gente tá ali ainda, arrumando umas outras caixas. E eu vou lavar umas roupas, porque a gente trouxe pouca roupa, né? Porque a gente não queria trazer muita mala, né? Só tem duas mochilas. Aquela mochila que eu costurei, aí eu trouxe elas com roupa. Então eu trouxe só esse vestido e uma roupa de pro culto hoje à noite. Eu falei no outro vlog que eu não sabia, né? Se ia ter culto, mas vai ter culto. Então eu vou continuar o vlog. É... O que mais eu queria falar pra tu? Vou lavar aqui as roupas. Aí depois eu volto. Não sei como vai ser o dia, né? Como eu falei, não sei se eu falei, mas eu vou falar agora. A gente não vai voltar, vai só justificar. Porque eu vim de transporte, né? Eu vim na atopia, que o Isaías veio com o pastor. Aí a gente vai voltar só amanhã, porque o pastor já foi ele, a pastora e a irmã que veio ajudar na mudança. Aí não caberia a nossa família toda dentro do carro. Então a gente não foi por isso, porque não tinha transporte. É porque dia de hoje não tinha transporte de ir e volta, né? Só era o povo mesmo indo votar. Então a gente acabou não votar. Não iremos votar. A gente vai justificar o nosso voto, porque não tinha como ir pra Fortaleza, né? Então a gente vai ficar por aqui hoje ainda e amanhã a gente volta, se Deus quiser. Mas eu vou compartilhar um pouco do dia de hoje. Hoje é culto de missão na igreja. E eu vou gravar um pouquinho nesse vlog, tá bom? Não sei como é que vai ser, mas aí vou compartilhando contigo. Já vai deixando teu joinha se você tá gostando dessa saga da viagem, né? Ontem a gente achou que ia sair de noite, mas não saímos. Tava todo mundo muito cansado. E é isso. Bora continuar esse vlog. Vou lavar aqui essas roupas. Não vou gravar porque eu já gravei da outra vez, né? Fui na mesma pia, na mesma... Mesmo local, lavando as mesmas roupas. Fui só começar o vlog porque eu acabo esquecendo e hoje eu lembrei. Então já já eu volto por aqui. Cuida! Deixa eu te mostrar como é que ficou... O Luiz acordou. Como é que ficou a cozinha. Pera aí. Ficou bem bonitinha. Olha só como é que ficou. Ficou bem arrumadinha. Não sei se eu mostrei no vlog anterior a bagunça. Mas ficou bem arrumadinha. Olha só. Ficou a mesa da cozinha. Ali tem outra mesa. Não tá focando muito. Mas olha só. Olha o armário. Ficou bem direitinho. Ficou certinho ali naquele canto. Aí aqui é um balcão, ó. Achei interessante uma ideia do balcão. Aqui é uma dispensa. Achei interessante a ideia do balcão, ó. Que tem esses armários. Olha só que legal. Eu amei essa ideia. Ó. Ficou bem legal porque cabe bastante coisa. Tem bastante coisa aí dentro. Mas ficou ótimo, ó. Ficou bastante espaço aqui. Ali é o quintal onde eu tava, ó. Aí aqui é um quarto onde a Bel dormiu com a irmã. E tem outro quarto. Ó. Ficou bem... Tem um pano no chão ali. Ficou bem as coisas, bem nos cantinhos. Bem espaçoso. Com um monte de gente ajudando, né. Aí deu tudo certo. Ficou... Deu pra gente fazer tudo num dia só. Era tanta coisa pra organizar. Esse chão aqui, você não via nem o chão. De tanta caixa que tinha. Aí está tudo nos cantinhos. Aí a gente terminou de arrumar as caixas, ó. Tá tudo ali. E aí. Já estendi as roupas faz um tempinho. Aí o Zez editou ali também. E essa é a visão do quintal. Olha como ficou bom. Aí ficou maravilhosa essa cozinha, né. Bem espaçada. Ficou um monte de gente cozinhar. Ficou ótimo. Gostei bastante. Acabei de fazer um achado aqui. A pastora estava triste porque eu tinha pedido uma caixa de roupa. Aí eu abri o freezer. Curiosa, né. Quando eu abri o freezer, está aqui a caixa. Nós procuramos em todos os lugares. Menos nesse lugar. Está aqui, ó. A Ifrai, que ela nem tinha sentido falta, eu acho. Ela nem tinha sentido falta. Porque ela nem comentou nada. E as roupas dela. Está tudo aqui. Ia demorar a achar, viu. Ia demorar, mas... Achou. É, estava aqui, gente. E achou, né. É, meu Deus, eu acho. Ah, tu quer ter o leite? Vou pegar. Ontem eu fiz... Estava dormindo um pouquinho. Ontem eu fiz café pela primeira vez naquela cafeteira. Vou tirar uma foto aqui. Então, vou fazer de novo hoje. Aí eu vou gravar um pouquinho aqui. Vou colocar o celular aqui, né. Agora eu perdi o medo. Eu tinha medo. Eu perdi o medo. É só botar água aqui embaixo. Aí bota o pão aqui em cima. Eu perdi o medo. Aí, cadê? 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 Eu acho que tu não achou não farinha de trigo? Eu acho que eu... Eu acho que não farinha de trigo? Vou fazer brulaco, vou fazer... Vou fazer aqui ó, aqui não. Quer brulaco? Vou fazer aqui ó. E eu me detrei de que eu vou mais cansada. Eu vou ir a tapioca. Eu achei. Eu vou fazer brulaco, mas não achei que a trigo. Para a trigo? Não, eu não vou. E aí, qual é a fechadeira que eu uso? Eu acho que elas estão aqui dentro. Vou usar isso aqui ó. Assim ó, assim ó. Já viu isso aqui? Já. Não vai colocar a tampa né, que não vai vazar. Eu faço uma remédia com a peneira. Porque quando a goma tá muito molhada, fica muito patada. E a goma tá molhada? Tá. Mulher! Tem nada. Mulher, se tiver na geladeira. Desarmarem, tem não. Vai lá normal? Olhei, olhei, olhei. Eu vou comer fazer uma aqui, aí eu vou. Eu vou comer. Não vai colocar a goma, não vai colocar a goma. Olha aí, olhei. Solange a goma que vai apoiar. Tipo de pedaço. Tchau. Tipo de pedaço. 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 Música Devemos ter cuidado Para com aqueles Nossos irmãos Não estão na igreja Não aceitavam Jesus, mas são nossos irmãos São naturais São no Ceará, são no Nordeste São no Brasil São filhos de Deus Louvado seja Deus Aí eu pergunto Será Que é justo, parecemos justos Justo Desculpe Alguém ficar eternamente Envolvido em discussões Enquanto Pessoas estão sofrendo É justo E até mesmo morrendo em duras batalhas No dia a dia Que nós vivemos Acima Aleluia Precisamos Ter a certeza Que eles necessitam de nós O que queres de mim, Senhor? O que queres da minha vida? Dependente sou do teu amor Dependente sou da tua presença Não afaste de mim, Senhor O teu Espírito O teu Espírito Não afaste de mim, Senhor A tua unção Pois estou segura em tuas mãos Enche este lugar Enche este lugar Enche a minha vida, Senhor Enche este lugar Enche este lugar Enche a minha vida, Senhor Mesmo sendo assim Fale pecador Teu cuidado Não me rejeitou Mesmo Dois mil anos depois Isso é um skate, é? É Vai Como é que faz? Dejeita aí? Não, meu bem Me vira assim Me vira você É, ele é mal da noite Luiz A viagem sem fim A viagem sem fim Luiz bem apertadinho Igual a vida do crente Bem estreitinho Apareci Para finalizar este vlog Deixa eu limpar aqui Pera aí Dois dias depois Hoje já é quarta-feira Nós chegamos Meu vestido tem uma manga Ao tiro Porque está muito quente Nós chegamos em casa Na segunda-feira Só que foi tão corrido Quando eu cheguei em casa Que eu nem apareci mais no vlog Só postei a história De lá pra cá A gente já finalizou Este pedido Este modelo Porque este pedido Este pedido Foi feito Foi feito Na segunda-feira Na Topic A gente vinha na Topic Aí uma amiga Mandou mensagem Carinha Eu queria umas lembranças Para quarta-feira Aí eu fui correr Pegar a encomenda Claro Dava certo Para eu encaixar E Eu terminei agora Aí eu vim aqui Porque eu terminei Dei uma pausa Então eu vim finalizar O vlog Agora Graças a Deus Deu tudo certo Foi um modelo novo É um modelo novo Que a gente nunca tinha feito Fizemos pela primeira vez E deu tudo certo Graças a Deus A cliente já vai vir pegar Então eu vou finalizar o vlog E vou editar Nem sei como é que ele está Nem sei quantas horas ele vai ficar Ficou bem grande Só para dar os avisos finais Do culto Do dia A nossa viagem foi tranquila Foi cansativa Mas o Senhor renova nossas forças A gente precisou fazer a viagem Foi uma bênção Ficou tudo ajeitado Na casa dos nossos pastores E agora é só Agradecer a Deus Por tudo que ele fez Pelo cuidado de Deus Em levar eles até aquele lugar Porque se Deus levou É porque Deus tem um propósito E estamos aqui trabalhando Tem mais coisa para fazer Aquelas mochilas eu ainda não terminei Elas são para a próxima semana Eu vou finalizar essa semana Eu te mostro no outro vlog Eu vim mesmo só para fechar esse aqui Para agradecer a você Pela companhia E a gente se vê Nos próximos vlogs Vou te mostrar aqui rapidinho Aí eu volto para finalizar Olha só As minhas câmeras estão tudo sujas Do celular Olha só Tem essa mochila Preta 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 né Luíde E a minha é essa Olha a mãe fez uma Para ele E essa é rosa Tem um coração aqui Um coração rosa E a tua é que cor? Preta Preta Muito bem Luíde E a gente está por aqui As mochilas estão finalizando elas Falta só fechar Tá tudo aqui já Aí agora eu vou fechar essas aqui Essas aqui É porque eu vou arrumar agora Que a cliente vai vir pegar Agora eu vou fechar essas aqui É um estojo Para ir das crianças Ai Mas eu vou organizar isso aqui primeiro Isso aqui também já é para entregar É umas box É umas box Que eu terminei É porque ela estava aqui em cima Aí eu vou tirar uma foto Por isso que eu tirei E é isso A gente se vê Nos próximos vlogs Se você gostou desse vlog Deixa o teu joinha Não esquece De sair daqui Eu não tenho de dó Eu não tenho de dó Tu gostou desse vlog? É Então deixa o teu joinha Deu um joinha Deus te abençoe Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor E? Amém Amém Tchau Tchau Cuida amiga Cuida amiga Cuida amiga Cuida amiga 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 Tchau